Olá, meus amores! Como é que tá? Tudo bem com vocês? Eu acho que pela voz vocês já sabem quem é. É eu mesma, Ivanice e Isabel. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse projeto meu aqui, tá? Na verdade, é uma adaptação. E essa adaptação já tem mais de um ano que eu fiz ela. Aí a cliente me pediu... Pega a toalha pra mim lá, amor, por favor. Ela me pediu esse trabalho e eu tive que repetir. Em tudo que eu repetia, minhas amigas me pediram o vídeo desse jarro roxo, tá? Assim como também me pediram o vídeo das hortências com estêncil, me pediram o vídeo dos clisântemos. E eu vou tentar fazer pra vocês. Vou aproveitar que o Everton tá aqui comigo, né? E vou tentar mostrar pra vocês, tá? Estamos tentando gravar uma série de vídeos pra mandar lá pro meu canal, tá bom? Espero que vocês gostem do jarro. Pra fazer esse trabalho, eu vou precisar de várias cores, né? De tinta. E todas as tintas da Acrilex, meus amores. Todas da Acrilex. Diluente, clareador, aquarela silk, né? Porque, na minha opinião, e eu acredito que na opinião de 90% dos artesãos, é a melhor marca pra gente trabalhar com ela. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu vou começar pelo fundo do trabalho. Eu vou tentar fazer ele todo, se der, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou usar um estêncil. Esse estêncil é da Litoarte. Eu não lembro do número dele, tá? Mas ele é bem facinho. Outra coisa também que eu queria deixar, que eu queria esclarecer a vocês. Aqui no meu interior, usam não vendo estêncil, tá? Eu descobri hoje, tá? Que eu procurei entrar no site da Litoarte. Eu descobri que tem uma loja em Recife que vende. Então, eu vou tentar entrar em contato pra comprar lá. Mas esses que eu tô usando, eu comprei com a minha amiga Paula Oliveira. Ela me mandou pelos correios. Quem se interessar, é só procurar a minha amiga Paula Oliveira, que vai conseguir encontrar. Tá? Tá lá no armário, lá fora, a toalha. É a toalha pintada. Tá no armário. Pega lá pra mim, por favor, pra mostrar as meninas. Então, vamos lá. A minha amiga Sônia, Sônia Calderon. Ela tem dificuldade pra pintar fundo de trabalho. Então, eu vou tentar mostrar pra ela esse pedacinho aqui com estêncil. Aqui eu tô usando a minha misturinha. Eu acredito que vocês lembram que eu tenho um vídeo aí mostrando como é que eu faço a minha misturinha, tá? Não olhe pra minhas mãos, que só tem tinta e caneta. Tinta de caneta e tinta de tecido. Mas é gostoso. Eu gosto dessa sujeira, tá? Vamos lá. Eu tô com o pincel pituar, o número 8. Na verdade, eu vou pegar um outro aqui que eu tenho. Um pincel castelo. Já tá bem velhinho. Eu acho que é o número 8 também. Mas você pode fazer aí com o pincel da sua preferência, tá bom? Vou usar o verde gracial. Pouquinha tinta, não precisa ser muito, tá, meus amores? Um pouquinho assim, ó. Num pratinho. Aí eu venho na minha misturinha. E faço... Sabe? Uma sujeira aqui. Passou mosquito. Quer cortar, Leitão? Quer continuar? Então vamos. Olha só, tá? Eu vou tirando a tinta. A gente tem no interior. Tem mosquito também. Tem mosquito, mas num sítio. Eu tirei o excesso, tá? Não precisei secar o meu pincel. Tá bom? E eu gosto de fazer isso antes da pintura, tá, meus amores? Eu vou usar assim, ó. Aí venho aqui, bem próximo do risco. E vou descarregando o pincel. E vou esticando, ó. Pra fora do trabalho, tá? Esse que eu postei essa semana, eu fiz desse jeito aqui. Tá? O primeiro que eu pintei, eu não utilizei o extenso. Mas é que os extenso deixam os trabalhos tão bonitos, né, meus amores? Que dá pra gente juntar. Então, vamos usar, né? Vamos abusar dos extenso, porque deixa um trabalho bem legal. Eu vou ser bem clara com vocês. Eu tô começando a pintar com extenso agora, porque até então eu não tinha. Feito isso, ó. Viu? Fica bem suave. Aí eu procuro encaixar ele aqui, ó. Ó. Viu? É bem fácil. Procuro encaixar e continuo próximo ao risco. Tá? Tem gente que faz depois do trabalho pronto. Eu não gosto. Eu prefiro fazer antes de fazer o trabalho. Bem próximo da hortência, eu esfumaço e venho tirando a sujeira do pincel e expandindo. Tá? Não carrego muito o pincel. Como minha tinta tá bem molinha, bem diluída, fica bem suave. Vamos lá. Encaixa aqui de novo, ó. E vou andando, tá? E assim eu faço todo o fundo do meu trabalho. Saiu aqui. Eu também poderia fazer dessa mesma forma, usando essa mesma técnica, a misturinha, o verde glacial e o verde oliva que a gente vai usar aqui, sem o extenso. Tá? Se você não gostar do extenso, dá pra fazer desse mesmo jeito sem usar o extenso. Fazer um fundo de um trabalho bem suave, tá? Porque eu quero que chame a atenção o trabalho. Né, meus amores? E não o fundo dele. Tá? Aí eu vou bem próximo do risco. E vou limpando o meu pincel, ó. Arrastando a tinta pra fora. Viu? Ficou bem suave. É que o meu extenso tá sujo. Então, mas vai dar tudo certo aqui. Vamos lá. Novamente, ó. Aí eu vou maneirando a mão, tá, meus amores? Próximo do risco, ó. Tá? Aqui, ó, debaixo da asinha, que tem que ter uma sombra, né? E vou maneirando a minha mão, tá? Aqui, vou circulando. Olha só, bem suave. E vou encaixando, ó. Tá? Não pode perder os traços do extenso. Bem suave. Próximo do risco, você descarrega, tá? O pincel. Vai pegando tinta. Não sei se tá dando pra vocês entenderem. Olha só. Eu só encosto na tinta e pego a misturinha. Aí vem, ó, próximo o risco. E vem o boleando, sabe? Movimento circular. Olha só. Fica bem suave. E assim eu vou descendo. Porque eu não quero expandir essa sombra pra mais longe. E venho aqui, ó. Vou circulando todo o meu trabalho. Vem de glacial, tá, meus amores? Não faço isso com tinta escura. Prefiro os tons mais claros. Mas isso é gosto meu, tá? Se você gostar bem escuro, fica à vontade. Deixa eu encaixar aqui. É ótimo. Aqui. Eu vou aqui, ó, embaixo do pezinho do vaso. Aqui tem uma sombra. Aqui, ó, essa parte interna aqui, ó. Tá vendo? Tem sombra aqui. Aqui eu gosto de fazer um pouquinho mais escuro, tá? E aqui eu vou encaixar aqui e fazer esse pedacinho aqui que faltou, ó. Essa profundidade aqui, tá? Pronto. Eu vou aproveitar que meu estêncio tá aqui e já vou usar um pouquinho do verde oliva, tá? Olha só. Vou colocar mais um pouquinho da minha misturinha. Tá dando pra ver aí, né, Fê? Aí eu sujo o pincel na misturinha. Pego um pouquinho do verde oliva. Olha só. Bem pouquinho a tinta. Tinta na ponta do pincel. Tiro ela lá no meu pratinho. Pego o verde glacial, que tava aqui. E faço essa misturinha aqui, ó. Pra ficar bem... Bem clarinha. Tá dando pra entender, né, meus amores? Veja que o pincel tá carregado mais de um lado do que do outro. Aí eu vou enxugar aqui, ó. No meu paninho. Não olha a cor do meu pano. É porque ele é assim mesmo. Eu acredito que todo mundo que pinta tem esse pano lindo aqui. Aí venho com a mão bem suave. Nos lugares que não recebe tanta luz. Em cima do verde glacial. Não se preocupe se pegar um pouco em cima do risco. Eu gosto. Eu acho até bom. Porque daí, quando você pinta, fica um acabamento bem feito, sabe? Aqui, olha só. Deixa eu ver aqui. Encaixar aqui um pouquinho mais pra cima. Pra aproveitar bem o estêncil. Isso. Aqui, ó. Encaixei de volta. Meu pincel tá com a mesma sujeira. Não recarreguei de tinta. Tá? Tô com a mesma quantidade que eu sujei lá. Aí venho só com o pincel sujo. E passo próximo do risco. Viu? Fica fácil, ó. Eu acho, assim, na minha opinião, que dá um degradê bem legal. Aí eu venho aqui, ó. Pra lá eu não vou colocar, tá? Eu venho aqui, próxima a hortência e essa rosa. Meu pincel tá sujo, eu não recarreguei, tá? Vou encaixar aqui mais um pouco. E venho formando um degradê, tá? Só isso aqui, ó. E agora eu venho pra cá, tá? Aqui, ó. Agora eu vou lá. Tiro o excesso. Porque eu quero mais escuro aqui, ó. E aqui. E aqui, bem próximo do risco. Pronto. É só isso, meus amores. O fundo desse trabalho. Viu? Eu gosto. Eu acho que ficou legal. Se você não gostar, você faz do seu jeito. Que você tá acostumado a fazer. Tá? Vamos lá. Agora, com essa mesma misturinha, que tá aqui, ó. Eu vou aproveitar, pra não desperdiçar, né, meus amores? E vou vir com a sujeira aqui, ó. Movimento de vai e vem. Tá? Com o mesmo pincel pituar. Sujo, mais um pouquinho de verde oliva. Pega um pouquinho da mistura. Note que é nada de tinta, meus amores. Nada. É só sujeira de pincel. Tá? Aí, venho aqui, ó. E faço. Essa primeira sombra aqui no chão. Movimento de vai e vem. Não se preocupe se invadir as folhinhas, tá? E aqui, novamente, mais um pouquinho de cada misturinha. Só sujeira no pincel. Movimento de vai e vem. E faça-se a primeira sombra aqui no chão. Pronto. Por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Aí, depois, eu vou voltar com o sépia. Que eu esqueci de trazer pra aqui, meus amores. Pra onde eu tô gravando. Tá? O sépia. Pouquinho a tinta de canto de pincel. Pega o sépia aí pra mim, Everton, por favor. Tá na minha mesa. Eu vou mostrar aqui as meninas como é que eu faço esse... Essa profundidade aqui. Tá? Deixar o Everton trazer que eu continuo aqui. Enquanto isso, vamos abrindo as tintas pra o vaso. Nesse vaso, meus amores, eu vou usar as tintas da Acrylex nas cores Amora. Obrigada, Everton. Muito obrigada. Agora, com o pincel número 10. Lixado e aparado. Tem um vídeo também no meu canal mostrando como eu ajeito meus pincéis. Tá? Aí você vem próximo ao risco com o sépia. E deposita a tinta. E com o movimento de vai e vem, você vai espalhando. Tá? Mas pra cá, Everton? Uhum. Ficou bom aí? Ficou. Dá pra ver. Será que elas perderam a primeira parte que eu fiz no fundo? No chão? Acho que sim. Mas só pra ir passando a tinta. Então, não explica. Ai, meninas. Vocês me perdoem se não der pra ver. Ele vai ficar assim, o pezinho. Aqui pra vocês verem. Ao trabalho. Bem esfumaçado. É a primeira tinta do fundo. Mesma coisa. Pronto. Aí aqui você vem com o sépia fazendo esse movimento aqui, ó. O trabalho inteiro, tá? Eu não vou fazer pra o vídeo não ficar muito longo. Mas eu acredito que tenha dado pra vocês entenderem. Tá bom? Vamos pra o jarro, que é o nosso tema principal. Eu vou começar com o Amora. Lembrando que são todas tinta da Acrilex, tá, meus amores? O Amora e o Uva, tá? Depois a gente vai usar mais cores. E o branco, por enquanto. Tá, meus amores? Olha só. Um jeito bem fácil de pintar esse jarro. Eu vou pegar o Amora. Tô com o mesmo pincel pituar, tá, meus amores? O Amora. Vou usar o meu godê, que eu ganhei da minha amiga Maria das Neves. Ela me mandou o presente. Eu fiquei muito feliz. Agora eu tenho um godê, pessoal. Né? Agora eu vou pegar o branco. Um pouquinho do branco. E vou fazer uma misturinha aqui, ó. Com esse Amora. Não precisa pôr muita tinta, não. Tá, meus amores? Eu vou pôr mais um pouco, porque o jarro é grande, tá? Aí eu vou fazer essa mistura aqui, ó. Amora e branco. Tá? Pronto. Só esse aqui. Não pus diluente, não pus nada aqui, tá? E vou vir com ele aqui, ó. No lugar que eu quero a minha luz, tá? Eu não venho direto com o branco. Vou depositar, movimento circular. E vou cobrir a fibra do tecido, meus amores. Não pinta deixando a fibra do tecido aparecer, não. Que fica estranho. Tá? Aí eu puxei, ó. Até aqui. Pega mais um pouquinho, porque a minha fibra não tá preenchida. Aqui no centro, onde eu quero. Eu preencho o centro e vou esfumaçando, ó. Boleando, tá? Eu falo bolear. Aí vocês falam em movimento circular. Dá a mesma coisa. Agora, só com o amora puro, eu venho aqui, ó. Não lavei o meu pincel, meus amores. E eu venho, ó. Movimento circular, deixando o centro. Meu pincel tá muito sujo. Eu vou pegar o outro pincel, tá? Pronto. Pincel chato. Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente volta pro pituar. Vou pegar mais um pouquinho de quinta. Olha só. Eu agora tô com um 14. 14 não, 16. Lixado e aparado. Aquele meu pincel bem velhinho, ó. Que já tá todo decascando. Mas ele é ótimo pra isso, tá? Pituar tá muito sujo. Vamos lá. O amora. E venho aqui, ó. Puro, tá, meus amores? Ali eu comecei com ele misturado com o branco. Por que eu faço isso? Porque fica mais fácil. Tem pessoas que tem problema, tem dificuldade em botar luz e sombra. Quando põe a luz seca, fica aquilo marcado, pesado. E, assim, dessa maneira eu acho que fica mais fácil pra você pintar. Você consegue um degradê bem legal, tá? Fica bonito o teu trabalho. E não te dá tanta dor de cabeça. Eu falo dor de cabeça pra minhas alunas. Não vai, sabe? Você não vai ter dificuldade pra conseguir. Pronto. O bom é com o pincel pituar, tá? O meu tava sujinho. Olha só a sujeira que ele deixou aqui pra mim. Depois a gente volta com o branco puro aqui, tá, meus amores? Aí, agora, eu vou direto com o uva. Não lavei meu pincel, tá? E vou circulando, ó. Bastante tinta pra preencher a fibra do tecido. Vou acompanhando o movimento do vaso. Com o uva. E vou terminar de preencher. Não tem segredo nenhum. Tenho certeza que todas vocês vão conseguir. Esse risco, o Everton vai deixar no link do canal. Vai ficar abaixo no vídeo. Vai ficar abaixo no vídeo. Você clica lá. E pega o risco pra você. Se você não conseguir, você entra na minha página. Tá? Tem muita gente que já não... Tá me mandando mensagem pra me adicionar. Esse pincel tá grande pra fazer isso aqui, pessoal. Tá invadindo ali. Aí, não tá dando. Me sigam na minha página. É Ivanice Isabel Arte em Tecido. Lá dá pra você ver meus trabalhos, os riscos que eu faço da ação. Você pega tudo lá, tá bom? E se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Deixa seu joinha lá pra mim, tá? Eu vou ficar muito grata. Se inscreva no meu canal, tá bom? Demorei a fazer vídeo. Deus sabe de todas as coisas. Passei uns dias aí bem doentada. Trabalhando pela misericórdia do Senhor. Mas pra honra e a glória do Senhor, eu tô aqui. Eu tô viva. Tô em pé. Aleluia. Tô fazendo esse vídeo pra vocês. Ele é tremendo na minha vida. E quando eu falo do Senhor, eu me emociono. Porque só Ele, né? Só a mão, as potentes mãos dEle é quem me mantém de pé. Eu voltei pro Pituar, meus amores. Tá difícil com aquele, tá? Voltei pro Pituar. Olha só, bem mais rápido. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom, meus amores? Olha só. Acompanhando o movimento do vaso. Com a mão leve. Cuidado pra não pesar a mão. E não cobrir a parte que você deixou com a luz. Você vai formando um degradê. E acompanhando o movimento do vaso. Tá? Pelo menos é assim que eu faço. E assim, tem dado certo. O pessoal tem gostado. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, que o meu acabou. Vamos lá. Tô com o uva, tá? Continuo com o uva. E vamos terminar de preencher. Eu quero agradecer imensamente o carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Tudo que eu faço, eu faço com amor, tá? Tenho muito amor no meu coração. E principalmente pelo próximo. Então, eu gostaria de poder ajudar mais. Eu faço o que posso pra ajudar. Às vezes eu recebo reconhecimento. Às vezes aparece um ou dois lá que critica, que jogam uma pedra. Mas cada pedra que eu recebo... Eita, Deus. Ou você recebe... Não joga de volta, não. Guarda ela. Eita, Jesus. Quanto mais pedrada você receber, mais bonita será a tua coroa quando você chegar lá em cima. Amém? Então, tenha fé em Deus. A palavra de Deus diz... No mundo tereis aficiões. As esforças têm bom ânimo. Eu venci. Também vencerás. Então, vamos ter fé. Tem tanta menina que fala comigo e diz assim... Ai, Vanice, eu não consigo pintar uma rosa. Eu não consigo fazer um jarro desse. Eu não sei como você consegue. Me ensina. Eu gostaria de poder estar perto de cada uma dessas pessoas. Pegar na mão dela, sabe? Com o pincel e falar assim... Olha, é assim. Segurar na mão e ensinar. Mas eu não posso. Eu tenho um desejo no meu coração que é... De sair ensinando, passando para as pessoas o que eu sei. Só que as minhas condições é pouca. Eu já falei mil vezes e falo sempre. Eu não sou rica. Eu vivo do meu trabalho. Chovendo, fazendo sol. Com ou sem saúde. Com dor ou sem dor. Gemendo ou chorando. Eu preciso trabalhar. Então, é daqui que eu sobrevivo, pessoal. Essa é a minha fonte de renda. É daqui que eu tiro o meu sustento. Então, eu tenho orado e tenho pedido a Deus, para Deus me dar força. E não deixar que eu honre com a minha palavra, para que eu dê uma palavra e ela caia no chão, caia por terra. Então, até aqui o Senhor tem me honrado. E me é digno de toda a glória. Olha só, meus amores. Eu estou circulando aqui, tá? Fazendo uma sombra. Esqueci de avisar vocês. Eu continuo com o uva. Só usei três cores aqui. É o uva, o amora e o branco. Tá? O branco, vocês perceberam, não usei puro. Eu usei misturado, tá? Com o amora. Marquei o lugar de luz do vaso. Agora, eu estou circulando. Fazendo uma sombra com o uva aqui, ó. Perto das rosinhas, que tem duas rosas. Pronto. Acabei de preencher. Aí, eu volto. Lavo tudo lá. Tem que estar muito sujinho, porque eu pintei muita hortência hoje. Não deu tempo. Eu posso te lavar meus pincéis com acetona. Aí, eu venho, ó. Movimento circular e vou integrando uma cor com a outra. Mão leve, tá, meus amores? Não pesa a mão, não, tá? E aqui, ó. Eu vou acompanhando o movimento do vaso. Espero que esteja dando pra vocês entenderem. Pra não ficar muito marcado, eu faço isso, tá? Cuidado com o uva, com o branco, porque ele sempre mancha. Cores escuras é meio perigoso da gente trabalhar com ele. Eu digo direto às minhas alunas. É melhor trabalhar com a cor clara do que com a cor escura. Tá? Mais um pouquinho aqui, ó. Porque eu tô vendo que sumiu aqui o uva. Põe mais um pouco e vai... Vai acariciando, tá? Vai com amor, vai com carinho. Você chega lá, você consegue. Tá, meus amores? Pronto. Essa parte aqui, eu paro do jeito que tá aqui, tá? Põe só um pouquinho de luz ali pra intensificar mais um pouco. E paro. Tá? Agora eu vou com o branco puro. Lavo meu pincel. Um pouquinho do branco. Olha só. Um pouquinho de nada. Marco a minha luz. Deposito. Tiro a tinta, o excesso de tinta num paninho. E venho na lateral, onde eu coloquei minha tinta. Olha só. Movimento circular. Deixei lá o foco. Limpo o pincel novamente. Bem limpinho. E vou daqui, ó. De onde parou, pra fora. Depois que eu circulo, faço o movimento que eu quero. Eu vou espalhando. Fazendo essa luz se expandir. Até onde eu quero ela. Aí volto pro começo. E vou boleando a luz, ó. Com calma. Tá? Pesa a mão, não. Se eu ver que a luz desceu muito, eu lavo o pincel novamente. Tiro o excesso. Seco. Volto de novo com uva. Sempre. Eu não ponho ele ali, ó. Eu ponho ele aqui. Depois que eu deposito, meus amores. Olha só. Depois que eu deposito. Aqui. Aí eu vou, olha só. Ó o movimento. Aí eu vou arrastando ele pra cima. Tá? Mais um pouquinho aqui, ó. E vou acompanhando o movimento do vaso. E vou puxando. Tá com quantos minutos esse vídeo? Fazer. Quase 30. Olha só, meus amores. Depois que tiver seco. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o berinjela. E vou retocar a sombra. Tá? Aí se precisar, eu também retoco a luz. Depois de seco. Tá? Mas por enquanto é só isso. Tá meio marcado aqui, mas depois sai. Vamos lá. Pronto? Agora eu vou fazer um pouquinho da hortência. Essa hortência a mão livre, tá? Depois eu faço um vídeo mostrando as hortências. que eu fiz com o estêncil. Essa a mão livre, eu vou usar lilás. Caiu minha tinta, meus amores. Violeta. Deixa eu tirar essa daqui, senão vai atrapalhar. Eu acho que vai dar tempo. Um pouquinho de azul hortência. E um toquezinho de berinjela, bem pouquinho lá embaixo. Tá? Vamos lá. Vai ser bem simples, bem rapidinho. Fazer esse pedacinho pequenininho aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Vai ficar complicado. Eu vou fazer isso aqui de baixo. Depois eu dou o acabamento. Vê se tá bom aí a imagem, filho. O foco. Pra essa hortência aqui. Tá? Pronto. Olha só. Eu vou pegar a minha misturinha e vou direto no pão. Joguei um pouquinho da minha misturinha. Tocou mesmo o pincel pintuado. Eu vou espalhar aqui, ó. Espalhei a misturinha. Pronto. Agora eu venho com um pouquinho do azul hortência. Mas tá bem pouquinho a tinta, meus amores. Não precisa ser muita, tá? Viu? Bem pouquinho a tinta. Agora com o lilás, eu venho completando aqui, ó. E vou formando um degradê. Certo? Agora com o violeta, não tô lavando o meu pincel. Olha só. Vou entrar com outro pincel aqui, porque aqui tem uns cantinhos pequenos, né, minha gente? O pintuado não cabe. Então, eu vou ter precisado um auxílio de um menor. Vou voltar com o meu número 10, tá? Meu violeta. E eu vou aqui, ó. Vou circular as pétalas da rosa. Aqui, ó. Vou puxar. Puxa o violeta e puxa pra cima do lilás. Circula bem direitinho pra não ficar esfarrapado. Pronto. Depois eu tenho a tinta, aí eu volto no lilás, pego um pouquinho do lilás, refaço aqui e vou fazer um degradê, ó. Pra não ficar muito escuro, porque eu não quero ela muito escura, tá? Vou fazendo um degradê. Se precisar, eu volto, pego o violeta novamente. Deixo mais escurinho aqui embaixo. Tá dividido, não pode, tá? Lava o pincel, tira o excesso da água, vem aqui no meio, ó. Onde tá a emenda, né? Eu falo emenda. Onde tá dividido, você passa o pincel e já tirou, ó. Viu? Ficou clarinho. Se precisar de um pouquinho mais de azul, você pega bem pouquinho a tinta e dá mais uma clareada nessa parte de fora da hortência. Pronto. Se você quiser um pouquinho mais escuro, é a hora que você vai usar um pouquinho do berinjela. Bem pouquinho, tá? Tinta de canto de pincel, circula na profundidade lá embaixo e só arrasta um pouquinho pra cima. Simples assim. Pegar um pouquinho dos dois juntos. Porque tá por baixo da pétala da rosa. E esfumaço só um pouquinho. Tá? Vou tentar fazer mais rápido. Mas você vê na sua casa, faça com calma, com amor, tá? Um tempo. Tô fazendo assim mesmo a pressa pra não ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Então, feito isso, agora eu vou pegar um pincel número 8 de cerdas macia. É o 8 não, meus amores. É o 6. Pincel da Castelo. Aí tem aqui C500. Eu acho que é a referência dele. Número 6, tá? Cerdas macia. Eu vou aqui dar uma sacudida nesse branco. Pra ficar mais molinho. E vou pegar o azul hortência. Já vou preparar ele aqui, ó. Pouquinha tinta. Bem pouquinho. Porque vai ser pouquinho, a hortência é miudinha. E a mesma quantidade de branco. Viu? Aí faço uma mistura assim, ó. Tá? Vou deixá-la aqui, ó. Bem quietinha. Ah, um pouquinho de diluente. Da minha misturinha. Bem pouquinho. Pronto. Bem pouquinho de tinta, meus amores. Não precisa ser muita, não, tá? Pra não ficar estragado. Com o pincel sujo, não vou lavar. Aí eu pego uma carga aqui, ó. Na parte de fora. Circulo. E levanto o pincel. Olha só. Fiz essa. Aí agora eu venho aqui no centro. E vou afinando a pontinha dela embaixo. Olha só. Aí fiz duas. Três. Aí agora eu não quero ela inteira. Eu quero virada. Aí eu só boto a tinta pra cima. E já virei a minha florzinha. Vamos fazer uma inteira? Olha só como é que fica. Olha só. Eu apoio a tinta. Circulo. E levanto o pincel. Tem pessoas que se perdem nessa hora aqui. Aí o que acontece? Eu ensino assim, ó. Se tem essa pontinha que ficou pra cá, a gente mede mais ou menos pra ficar o mesmo tamanho da pétala. E puxa, encontrando ela. Certo? Aí agora é só você fechar aqui, ó. Que dá a mesma coisa. Fica uma florzinha bem bonitinha. Olha só. Fechei pra cá e fechei pra cá. Você conseguiu uma florzinha inteira. Aí onde fica esse espaço, você vem e coloca uma pétala. Tá? Aí aqui novamente. Vou fazer uma só com três pétalas. Olha só. Pressiona, gira e puxa. Pressiona, gira e puxa. Puxa levantando, meus amores. Afinando a pontinha dela pra dentro. Olha só. Gira e puxa levantando. Aí eu quero com dois cortes embaixo. Ok. Viu? Ficou feito. Aí lembra da nossa misturinha? Então, vou entrar com ela daqui a pouco. Deixa eu fazer mais uma aqui. Pressiona, gira e puxa. Pressiona, gira e puxa. Não tem segredo, meus amores. Olha só. A outra pétala pra cá, ó. Aí uma só viradinha. Tá? É fácil de fazer. Agora a misturinha do azul hortência com o branco, meus amores. Já vou começar com ele aqui, ó. Pressiona, gira e puxa. Pressiona, gira e puxa. É fácil. Aí eu vou fazer ela pra cá. Pressiona, gira e puxa. Depois a gente vai voltar, tá? Retocando essas luzes aqui. Tá bom, meus amores? Agora, novamente, ó. Pressiona, gira e puxa. Pressiona, gira e puxa. Não esquece de, na hora de puxar, levantar o pincel. Olha só. Ele tá a leitura dele inteira. Olha só. Eu pressiono a largura dele e giro. Levanta, tá? Aí aqui embaixo, ó. Um pouquinho de tinta. Faço com dois, com três. Com uma pétala só. Entendeu, meus amores? Depois a gente volta e retoca. Vou colocar mais um pouquinho de branco aqui. Por quê? Porque tá perto do chão. Meu chão vai ser escurinho. Então eu quero que destaque mais. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inteira aqui, ó. Olha só. E juntei, ó, as duas pontinhas. Tá vendo? Fica fácil. Aí agora eu vou preencher essa daqui. E agora esse outro lado. Viu? Consegui uma florzinha inteira e num tamanho perfeito. Se você não tem esse pincel, não fica triste, não. Faz com um oito de cerra dura. O dez, o oito. Se tiver lixadinha parado, pincelzinho da condo, dá pra você fazer também tranquilo. Porque eu não tinha esse e eu fazia. Não é problema, não tem problema. Aqui eu fiz com duas, ó. Porque não cabe. Agora eu vou ter que voltar com as hortências. Pra minha misturinha. Pressionei, girei, puxei. Pressionei, girei e puxei. Aqui eu posso colocar pro lado que eu quiser. Vou colocar pra isso aqui, ó. Depois você volta e retoca. Uma. Duas. Três. Uma. Bem viradinha. Agora eu vou usar um pouquinho do lilás, meus amores. Aqui, ó. Bem pouquinho a tinta, tá? Tinta bem molinha, não esquece. Bom? Aqui, ó. Um pouquinho do lilás. Pressiona, gira e puxa. Ah, não vai aparecer. Ok. Pega um pouquinho do branco e mistura com o lilás. Que dá um lilás mais suave, mais claro. E vai aparecer agora mesmo. Quer ver, meus amores? Olha só. Pressiona. Pressiona. E puxa. E vira. Certo? O Everton tá falando que já tá com 40 minutos. Eu acho que vocês não vão querer assistir. Vai ficar cansativo, meus amores. Só com duas eu vou tentar acelerar, viu, Everton? Pressiona, gira e puxa. Não esquece desse movimento. Espero que dê pra vocês entenderem. Aqui eu só vou colocar uma pétalazinha pra cá. Porque eu quero fazer um talinho ali, tá, meus amores? Só isso aqui já é suficiente. E aqui também. Só pra encher, tá? Agora vocês peguem o mesmo pincel e o violeta, tá? E vem dentro de cada florzinha e esfumaça um pouco. Não deixa junto não, tá? Só esfumaça, ó. Põe a tinta e esfumaça. Depois que secar, você volta e retoca. Principalmente as branquinhas lá de cima, tá? As branquinhas você retoca com o branco. As outras você retoca com as mesmas misturinhas. Pronto. Aqui, ó, onde não tinha nada. A gente encaixa um pouquinho de sombra e faz outra, tá? Agora o violeta puro, sem esfumaçar. Eu deposito. Formando o miolinho de cada pétala. Aqui, ó. Eu vou parar, tá? Mas vocês continuam, fazem todas elas, tá bom? Aí agora com o branco. No miolinho de cima, onde você colocou o violeta puro. Você coloca um pontinho de branco. Tá bom? Terminei tudo. Quando secou, retoquei, meus amores. Aí você pega o pincel. O pincelzinho zero zero. Filete. Sei lá como é que vocês falam aí. Aí você pega o pincel e vem de um lado só. De cada florzinha. Depois que você retocou. Tá? Vamos supor que eu já terminei de pintar. Tá tudo retocar. Tá tudo sequinho. Aí eu venho e faço isso. Em todas as pétalas. E um lado só, meus amores. Não faz toda não, tá? Eu vou parar aqui, que é pra ouvir não ficar muito louco. Porque eu quero mandar beijo. Pra cada uma de vocês. Cadê o papel? Daqui. O Everton anotou aqui algum nome pra eu mandar cheiro. Tá? E eu quero mandar um cheiro pra Maria Pereira Rodrigues. A minha amiga. Quero mandar um beijo pra minha cliente e amiga Maria Costa Costa. Tá? Elaine Aparecida. Um cheiro, minha querida. Que a paz esteja com você. A minha amiga Gina Distrete. Um abraço, minha querida. Que o Senhor possa te abençoar. Tá bom? Helena Araújo. Um cheiro pra você, princesa. Que Deus te abençoe. Socorro Souza. Um abraço, minha querida. Que a paz esteja com você. Tá? Edna Latório. Minha amiga e cliente. Tá? Minha amiga do Facebook, do WhatsApp. Que Deus te abençoe e te proteja sempre, minha amiga. Muito obrigada por tudo. Maristela Pereira. Um cheiro, minha querida. Que a paz do Senhor esteja na tua vida. Luisa Daniel. Minha amigona muito especial. Obrigada pelos presentes, pelos mimos que você me mandou. Eu amei todos. Tá? Que as potentes mãos do Senhor, ela seja estendida perante ti, perante toda a tua parentela. Que o Senhor a campeãja ao teu redor. Tá bom, minha querida? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Cláudia Baleiro. É Cláudia Baleiro. É a minha amiga. É Cláudia Baleiro. Do WhatsApp, do Facebook. Tá? Que Deus te abençoe, minha amiga. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por comprar os meus projetos, por postar. Eu acho lindo o seu trabalho. Parabéns. Tá? Muito obrigada. A minha amiga Luisa também. Ela tá uma beleza nas pinturas. Tô encantada com o trabalho dela. Parabéns, Luisa. Raquel Aparecida. Um cheiro, minha querida. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Roseli Campos. Vera Lúcia Lins. Um cheiro, um abraço bem apertado, minha querida. Cristiane Ribeiro. Cristiane Ribeiro, minha amiga. Muito obrigada. A minha amiga Cristina Ribeiro também. Um abraço, tá? E obrigada por tudo. Obrigada de verdade, de coração. Não tenho palavras pra agradecer. Obrigada por deixar... Por me deixar compartilhar o meu trabalho no seu grupo. E fazer a divulgação do meu trabalho. Não tenho palavras. Obrigada por tudo que você tem feito na minha vida. Obrigada também a Maria Aparecida Olenito. Um abraço, minha querida. Que Deus te abençoe. É Olenito o nome dela. Sofia Regina. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Sônia Apolônio. Um cheiro, minha amiga, tá? E a todas as meninas que adquiriram os meus projetos. Um cheiro, um abraço. O meu muito obrigada. A única palavra que eu tenho para com vocês é gratidão. Eu sou muito grata a todos vocês pelo carinho. Pelas mensagens que eu tenho recebido. Peço perdão porque eu não posso responder todo mundo. Porque são milhões de mensagens que chegam. Eu sou muito grata. Visualizo. Às vezes eu mando um bonequinho, mando um cheiro, mando o meu. Muito obrigada. Sou eu que respondo. O Everton, ele tem uma responsabilidade muito grande para atender todas vocês. Para enviar os projetos, editar projetos, botar número em projeto. Porque eu que desenho, eu que pinto. Mas ele é quem tem que fazer contorno dos riscos. Colocar número, colocar série. Fazer guia de cor. Eu falo para ele. Ele vai escrevendo, vai digitalizando. Tirar foto colorida. Colocar marca d'água. Então, ir atender todo mundo não é fácil. Porque ele tem que gerenciar a minha página. Ele tem que gerenciar o meu canal no YouTube. Ele tem que gerenciar o meu Facebook, o meu WhatsApp. E olha, meninas, não são poucas as mensagens que eu tenho recebido. Eu só tenho que agradecer de todo o coração a todas vocês. E a Deus, primeiramente, a Deus por tudo. Porque sem Ele eu nada sou. O meu, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom, meus amores? A vocês que mandaram mimos para mim. Eu não vou falar o nome de todo mundo. Porque daí eu posso esquecer de alguém. O Everton não teve tempo de anotar. Mas eu lembro que a Luísa Daniel mandou umas lembranças para mim. A minha amiga Cláudia Santana mandou lembrança para mim. A minha amiga Maria das Neves mandou lembrança para mim. Então, eu não consigo. Eu não lembro de todo mundo. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. O meu muitíssimo obrigado. E que a paz esteja na vida e no coração de cada um. Não esquece de retocar a sombra depois que estiver seco com o berinjela. Tá, meus amores? Esse é o berinjela. Depois que estiver seco, a gente vai pegar qualquer outro pincel. Pode ser o pituar, um pincel lixado e aparado e fazer as luzes. Tá bom? Essa parte dourada que eu fiz nele, eu usei amarelo ouro. Tá, meus amores? O siena natural e o sépia. E iluminei com o branco. Tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Um cheiro bem grande, bem apertado dessa amiga de vocês, Ivanice Isabel. Tchau, meus amores. Um cheiro.